E aí O que que é, meu? Posso fazer a chamada? Vocês deixam fazer a chamada? Agradeço, obrigado. Vamos lá. Pega pro Mário devolver o controle da TV aí rapidinho. Tá com o controle da Sky Kit. Ai, vocês são F. Os caras vão sair amanhã já daqui. Saia na frente de Hyundai. Seu carro novo está na HMB Carway. Lojas em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Beto Gonçalves. E nós estaremos presentes nas lojas de Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo por enquanto. Essa semana eu já vou falar com o Jairo. Um abraço pro Jairo da Agência Compacta. Ele trouxe esse parceiro pra nós, né? Porque ele tem a conta da Hyundai com a Carway lá na HMB. E trouxe pra nós novamente. Ano passado eles ficaram conosco. Acho que deu quanto tempo? Uns quatro meses? Seis meses? Bah, mano, é? É, por aí, por aí. Ficaram um bom tempo com a gente. E voltando agora nesse início de maio. E a gente torce muito que dê tudo muito certo nessa parceria. E fiquem conosco aí por muito tempo, cara. Amém, amém. Assim como o Banri tá com a gente desde outubro de 18. É verdade, é verdade. Então continuem perdurando aí essa parceria com a HMB Carway, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Beto Gonçalves. E vou conversar com o Jairo pra gente dar um rolezinho na serra. Oh! Lá em Beto, fazer um trampo lá em Beto. Maneiro, hein? Na loja de Beto. Inverninho chegando, né? Mas vamos casar um diazinho que tá uns 5 graus. A gente para num cafezinho colonial. Por que não? Por que não? Uma vinícola do nada. Tá no caminho. Já grava um bagulho lá na Montanha dos Vinhedos? É que não é do nada, Tainan Zitor. Tá no caminho. Tá no caminho, né? Já grava lá na Montanha dos Vinhedos, lá. Já faz um chutezinho a gol, um negocinho. Boa. Ah, no campo do esportivo? Pra buscar. Eu não busco a bola. Eu chuto. Mas buscar eu não busco. Bueno, gurizada, a gente falou sobre muita coisa no primeiro bloco. E vamos... Ô, César, eu vou botar a tua aqui na roda, meu. Claro, é porque, na real, eu separei isso aqui pra mim. Bah, porque isso aqui é polêmico, né, meu? É. Ah, lá vem. Bah, isso aqui é polêmico, né, meu? Vai daí, César, vai daí. Não chega a ser Sérgio Busquets. Não chega a ser Chabellon. Não chega a ser Luca Modric. Não chega a ser Frank Lampa. Mas é o Matheus Criso. Por vezes, Carlos Puyol, hein? O Puyol também já fez a primeira ali. Já fez também. Rafa Marques também. Mas é o Matheus Friso que ficou de beiço por não ter sido relacionado contra o CRB. E aí tomou o famoso gelo. Tomou a geladeira do Roger, não participou dos treinos do grupo principal nessa semana. E por que, César? Por quê? Ficou de beiço. Ficou de beiço, cara. O Matheus Friso. Olha só, Matheus Friso aqui, ó. E vocês aí da live, a mesa, todo mundo tá de prova. A gente sempre elogiou a recontratação, o retorno do Matheus Friso. Sim, verdade. Depois do Botafogo. Verdade. Porque, pô, pode ser um cara que pode ser aproveitado daqui, dali e tal. Mas, Friso, vamos lá, né, Friso? Vamos baixar a bola. Tu vai jogar num lugar de quem, irmão? Num lugar do Bitello, que tá resolvendo a parada ali? No lugar do Lucas Silva, que é titular do Roger? Tu não vai ser titular, velho. Tu pode ter uma chance ou outra. E faz parte, às vezes, tu ficar de fora. Pô, o Friso, às vezes, vai ficar de fora. Assim como o Fernando Henrique ficou de fora. O Sarará ficou de fora e não fez beiço. Então, assim, por causa de beiço, por causa de ficar descontente, ele ficou fora dos treinos dessa semana. Esse é o assunto que tá na mesa. Faço a ressalva de que me serve o cara que tá sempre querendo jogar. Me serve o cara que tá incomodado com a reserva. Isso sim. Agora, não pode criar nenhum tipo de desconforto por estar na reserva. Não pode esplanar, né? Não pode cair na mídia isso, né? Se a gente fosse um time de futebol, e eu tô sempre na geladeira aqui, eu ia chegar pro Marbal, Mar, o que aconteceu, velho? O que aconteceu que tu não me usa mais? Eu posso melhorar em algum ponto? Eu posso fazer alguma coisa diferente pra eu poder jogar futebol? Pra eu poder jogar mais bola? Pra tu poder me dar uma chance? Aí tu conversa com o cara e vê o que tu pode melhorar pra tu ganhar a chance. Agora, bah, ficar... Ah, eu tô descontente que eu não sou utilizado. Ah, para, né, Frizo? O meu, olha só. O que me pega um pouco é o fato... Desculpa, Mário, mas é só pra... Vai daí, vai daí, vai daí, vai daí. Vai daí, vai daí. Vai ser bem rápido aqui. O que me pega um pouco é o fato do Frizo estar sendo relacionado. Ele está sendo relacionado. Contra o CRB, ele foi relacionado pro jogo. Ele só não foi pro banco. Foi utilizado, é verdade. Só não foi pro banco. E aí, cara? Eu vou tentar passar um pano pro Frizo. Hum... Pá, ó, o loirão. Por quê? Ó, o loirão jogar. Por duas coisas. Primeiro, por isso que o Cesar falou. O loirão tá no OBS e a mesa de som tá com ela. Ela pode tirar o teu som. Não, é duas coisas. É duas coisas que o loirão vai concordar comigo. Não tem como tu discordar. Será? Primeiro, ele quer jogar bola. Ele quer se fazer presente. Ele quer ajudar. Segunda coisa, tem um cara que tá no banco que não queria nem ficar no Grêmio. Pode falar, Mário. Ah, pois é. Ah, pois é. Pô, rapaz. Essa aí fez pensar, hein? É uma baita, é uma baita. Não, agora tu vem. Cara, assim, ó. Só deixa eu falar pra eu não perder a linha de raciocínio porque vai ao encontro do que o Cesar fala. Vai ao encontro do que o Tainan fala. E talvez pra alguém que esteja na live ou possa nos ouvir no offline esse programa vai de encontro. Porque de encontro é contra. Isso. Vamos lá. Por que que vai ao encontro do Cesar e do Tainan? Porque esplanar isso aí pra mídia não é bom por conta do momento do Grêmio porque o momento foco do Grêmio tem que ser e o que vai ao encontro do Grêmio tem que ser